E aí galera, beleza? Aqui é o Will do canal Jack e o Gamer, trazendo um teste aí no Warframe sem utilizar placa de vídeo, utilizando apenas vídeo integrado do nosso Atom 200GE, a Vega 3 e com apenas 4GB de RAM na máquina. Esse teste foi gravado na resolução HD de 1280x720. Ah é galera, se você gosta dos nossos vídeos, já deixa o seu like e se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo. Então, bora lá para o teste pessoal! Bom galera, nosso primeiro teste é então rodando em resolução HD, V-Sync desligado para não limitar nossa taxa de quadros e o preset está utilizando o preset baixo aqui, com várias coisas desativadas e quase tudo no mínimo. Bora ver como é que o game vai sair nessa configuração com apenas 4GB de RAM na máquina. Bom galera, estamos aqui rodando o game, já tivemos uma pequena travadinha ali que caiu o nosso frame para 3 FPS, possivelmente por conta de um pouco de swap ali no HD, porque a gente pode ver que a gente já está usando 3 GB e 700 GB, somando a VRAM com a memória RAM da máquina, então está bem no limite ali para rodar o wireframe. No geral, até que estamos tendo um desempenho legal ali, mantendo próximo dos 30 FPS, levando em conta o custo dessa máquina, ela fica na casa dos mil reais ali, porque é uma máquina bem de entrada, apenas 4GB de memória, processador, o Atom 200GE é super de entrada também, já está dando para brincar legal no wireframe aí, com apenas 4GB de RAM. O consumo do processador está bem baixo ali, ficando na casa dos 25%, o peso mesmo está ali para a nossa Vega 3, que está sendo usado em todo o seu potencial. Tirando aquele freeze que a gente teve na hora de abrir a porta ali, a gente conseguiu uma estabilidade agora no game, que a gente não está tendo mais travadas bruscas, está conseguindo manter ali sempre acima dos 20 a 30 FPS. Faz 50 anos que eu não jogo o wireframe, eu já não lembro quase nada aqui, como troca a arma, como é que eu uso o bastão também, mas a gente vai relembrando os comandos aí. E a arquinha aqui está do capeta, tem uma flecha ou uma kill, velho. E aí Vai fugir não, rapaz! Pô, vai fugir não, rapaz! O que que é isso? Estou agachado agora. Como é que levanta? Caramba, gente, eu não consigo levantar aqui, mano. Qual que é o botão que levanta aqui? Estou só ando agachado agora. Ae, consegui levantar. Nível aumentado, caramba. Nível 6, agora eu estou imparável. Caramba, só porque eu falei, levei uma granada nas costas. É, estou aprendendo a usar esses golpes, hein? Caramba, só porque eu não consigo levantar aqui. É, pessoal, como eu falei, tirando aquela parte no começo ali, que a gente teve uma travadinha ali pra casa dos 4 FPS, aí no decorrer do game a gente conseguiu rodar bem ali, mantendo uma média na casa dos 30 FPS. Nossa média de 1% foi na casa dos 21, então as oscilações ali sempre na casa dos 20 a 30 FPS. Então foi por causa de um swap mesmo que a gente teve no começo, ele quando estava carregando o mapa, agora já está bem mais tranquilo pra estar jogando. Bom, galera, eu vou estar encerrando esse mapa aqui então e vou subir o preset gráfico pro médio, pra gente ver aí se o Atom com a Jig de Ran consegue rodar o game no médio também, sem maiores problemas. Bom, pessoal, voltamos, estamos rodando o game agora no preset médio, mantém a resolução ali HD, sem visualização das quadras, bora ver como se sai aí, mostrar o resto das configurações aqui, e vamos pro médio aí, encarar o game. Bom, galera, estamos rodando aqui agora no preset médio, só que a gente está em outro mapa, e por incrível que pareça a gente está com mais FPS do que no low, então provavelmente o Warframe tem mapas mais pesados e mapas mais leves também. Nesse mapa aqui a gente tem que defender 4 pontos, pelo que eu estou vendo, e a gente está conseguindo uma média boa de FPS ali rodando o game próximo da casa dos 40 a 50 frames. A questão da memória, nesse mapa está bem tranquilo, a gente está usando ali 2,8 GB de RAM, mais 500 GB de VRAM, está usando na casa dos 3 GB e 200 GB, então não está passando dos 4 GB da máquina, está bem tranquilo, a gente está tendo travada brusca. Lembrando aí que eu sempre gosto de comentar com o pessoal, não importa muito o tanto de VRAM que você aloca ali na sua Vega 3, na sua Vega 8, o que ele precisar de memória a mais, ele vai pegar com memória dinâmica, a gente pode ver ali, está usando os 500 MB que está alocado de VRAM para a Vega 3, mas não é suficiente, então ele pega mais 450 MB de memória dinâmica, e isso ele pega da memória do sistema como memória RAM ali, então mesmo se a gente tivesse colocado ali 50 MB de memória só de VRAM para a Vega 3, ele iria pegar praticamente 1 GB de memória dinâmica para rodar o game. Assim que tiver um tempinho, eu vou fazer um comparativo bem legal ali, mostrando essa diferença de alocar pouca memória e alocar bastante memória para o vídeo integrado. TOWER LOST TOWER LOST TOWER LOST TOWER LOST Apenas recapturá-la. Os caras ficaram nervosos agora, jogaram umas 30 granadas. Caramba, eu dei um golpe agora que eu nem sabia que existia. Nós perdemos o controle da torre. Nós conseguimos decodir o mensagem. Clear a área. Bom, galera, encerrando o nosso teste aqui no médio, eu vou ver se eu paro num canto aqui para mudar o preset. Para a gente já fazer o alto também e ver como é que o game se comporta utilizando o preset gráfico no alto desse mapa. Bom, pessoal, voltamos. Nosso último teste, então a gente colocou o preset gráfico agora no alto. A gente vai acompanhar aí o mesmo mapa que a gente estava no último teste no médio. Vamos ver como é que vai se sair. Isso vai pesar muito no alto. É, galera, já senti o impacto já de ter colocado o preset gráfico no alto. A gente estava rodando na casa dos 40 a 50 fps no médio. Só de colocar no alto já caiu o desempenho pela metade praticamente. Está rodando agora na casa dos 20 a 30 fps. É jogável, mas está numa taxa bem mais baixa que o médio. E se pegar aquele mapa mais pesado, tipo o primeiro mapa que a gente gravou no low ali que pesava. No low já estava na casa dos 30. Provavelmente vai rodar na casa dos 15 a 10 fps, o que não vai ser legal. Então, não recomendo jogar o Airframe no preset alto utilizando esse kit com apenas 4 GB de RAM na máquina sem o dual channel. Apesar da baixa taxa de quase, não está dando para brincar e mesmo utilizando o preset gráfico no alto. Não, não por favor. Apesar da baixa taxa de quase, não está dando para brincar e mesmo. Apesar da baixa taxa de quase, não estávamos. Caramba, errei meu super bloco. Nós temos controle de todas as quatro torres. Nós já matou tudo aqui, não tem mais nada. Nós estamos dominando, mantenha-se. O que é isso? O que é isso? A tower. 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 O que é isso? 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 O que é isso?